Se tu tá com queda de cabelo ou ainda problema no crescimento do cabelo, eu vou te ensinar hoje uma receita caseira que pode te ajudar. Então é o com óleo de coco e o óleo essencial de alecrim, eu vou te ensinar como fazer, como usar também. Então se tu quer saber de tudo isso, vem comigo! Oi pessoal, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu quero ensinar pra vocês uma receita caseira que vocês podem fazer em casa. Então se tu tá com problema de queda de cabelo, tem muito, hoje muitas coisas podem causar queda de cabelo, essa receita aqui pode te ajudar e tu pode fazer na tua casa. Primeiro eu vou explicar um pouco pra vocês sobre a queda de cabelo. Então o mais importante, o passo mais importante desse vídeo aqui que eu quero passar pra vocês, além da receita caseira que é fácil, vocês precisam investigar a causa da queda de cabelo. Então se eu tô tendo queda de cabelo é porque algo no meu corpo não está bem e a gente sabe muito bem a quantidade que a gente perde de cabelo todo dia, né, que hoje nem se fala mais em sem fios. Cada um sabe a quantidade que perde mais ou menos de uma forma saudável. E quando aumenta essa quantidade, então a gente percebe sim ali no banho, né, que tá aumentada essa quantidade. Por que no banho? Na verdade não é tu lavar o cabelo que vai tá provocando a queda. Aqueles fios ali, eles já iam cair da mesma forma. Então lavar o cabelo, ele não é um causador da queda de cabelo, muito pelo contrário. Vocês vão definir, na verdade, a frequência de lavagem dos cabelos. Se o cabelo é oleoso, é interessante lavar todos os dias. Se o cabelo, se o couro cabeludo aqui não é oleoso, pode dar um intervalo um pouco maior também. E aí a gente entra aqui com essa receita que ela é antibacteriana, antifúngica. Em relação à causa, se vocês estão passando por algum estresse, então essa pode ser uma causa. O estresse, ele aumenta o cortisol, que é uma substância no nosso corpo, então... E esse cortisol, ele vai favorecer uma inflamação no nosso corpo. Quando tem uma inflamação, pode sim ocorrer a queda de cabelo. Outra questão é a alimentação. Alimentos inflamatórios também podem aumentar a queda de cabelo. O que eu sugiro, então? Se tu não pode ainda no momento procurar um tratamento, procurar ingerir alimentos assim que sejam anti-inflamatórios. Frutas, verduras, né? Então ingerir uma quantidade interessante de proteínas também, que vai ser preciso proteína para formar a queratina aqui, vai precisar de aminoácidos, para formar um cabelo saudável também. Outra questão é menopausa, que cai ali alguns hormônios, como estradiol, favorece a queda de cabelo. Vários hormônios ou alguma doença autoimune também, que toda doença autoimune é uma doença inflamatória, também aumenta a queda de cabelo. Se tu teve, por exemplo, alguma gripe muito forte, ou dengue, por exemplo, o corpo, ele entende que o cabelo aqui, ele não é essencial, ele não é a primeira necessidade que ele precisa lá nutrir para mantermos vivos, para manter nós vivos. Então o que que precisa para nos manter vivo? Coração, cérebro. Então o corpo, no momento que ele está, ele sente uma ameaça, ele sente aquela infecção viral ali, como uma ameaça. Então ele vai beneficiar mais, com certeza, o coração, esses órgãos que são vitais, e aí vai acabar chegando menos nutrientes aqui no couro cabeludo. Pode ser também deficiência de ferro, o ferro é importante aqui para o crescimento, para não ter queda de cabelo, selênio, deficiência de selênio, ou ainda ferritina baixa, que a ferritina é o estoque de ferro aqui no nosso organismo também. Então tudo isso a gente consegue ver com exames, por isso eu te sugiro, para ver a causa, procurar um profissional que possa te ajudar. Um tricologista, se inclui, né, tricologistas que são, podem ser biomédicos, farmacêuticos, também são prescritores, tem vários profissionais que podem auxiliar vocês. Enquanto isso, enquanto vocês não conseguem acesso a um profissional que pode estar solicitando os exames para ver qual é que é a causa da queda de cabelo, eu quero ajudar vocês. Eu gosto muito das receitas que são acessíveis para a população. Eu já ensinei a fazer o chá da folha de goiabeira, que pode ajudar na queda de cabelo, vou deixar aqui. Já falei também de outros óleos, também vou deixar sugestões aqui para vocês. Eles podem ajudar, sim, em relação a diminuir a quantidade, de repente, de bactérias, pode ser uma infecção fúngica, que está ocasionando isso no couro cabeludo, tem várias coisas, né. E aí eu gosto muito de produtos naturais, quero sempre trazer para vocês aqui receitas acessíveis e que vocês podem também estar fazendo na casa de vocês, da forma correta, ensinando também a quantidade de vezes que vai usar. Essa receita de hoje, então, já entrando na receita, por que que só eu falei aquela introdução ali? Porque se eu não tirar a causa, eu não vou conseguir também combater só com a receita caseira. A receita, ela vai auxiliar, vai ajudar, sim, no combate à queda de cabelo. Mas aí, se eu estou com o ferro baixo, esses outros parâmetros bioquímicos baixos, vai estar sempre aquele ciclo, né, vai estar acontecendo ali a queda, então, ao mesmo tempo. Então, o que que a gente vai fazer? Enquanto vocês não conseguem procurar ajuda de um profissional, vocês podem fazer essa receita caseira, que ela vai ajudar, sim, na queda de cabelo. Eu vou sugerir hoje para vocês o óleo de coco. Eu tenho dessa marca aqui, mas eu vou deixar sugestões aqui na descrição para vocês. Vocês podem usar o óleo de coco que vocês têm na casa também de vocês. O que que o óleo de coco é? Ele é antimicrobiano, ou seja, ele mata bactérias antifúngicos, então, ele mata fungos também. E aí, isso vai deixar o nosso couro cabeludo de uma forma mais saudável para ter um crescimento ali de um cabelo bem mais saudável também e diminuir, consequentemente, a queda. Ele tem o ácido aqui na composição dele, o ácido capróico, ácido caprílico, o cáprico, o láurico. Eles são os ácidos graxos de cadeia média. Eles são ácidos graxos saudáveis. Não é aquela gordura que vai engordar, apesar que aqui na receita a gente não vai ingerir, a gente vai passar no couro cabeludo. Mas, assim, se tu tem problemas recorrentes, por exemplo, de candidíase, pode tomar uma colher de sopa de óleo de coco todos os dias, que aqui, daí é tomar no caso, né, ele vai matar os fungos e aí, consequentemente, ele vai diminuir a candidíase. Também tem a bactéria que causa gastrite. O óleo de coco, ele é maravilhoso, assim, até para emagrecer. Ele é um óleo termogênico. Claro que a gente não vai só usar o óleo de coco, no caso, para emagrecimento. Tem que ter toda uma mudança também no estilo de vida, mas ele ajuda bastante também. E aí os estudos mostram que esses ácidos graxos de cadeia média, que eu citei para vocês, principalmente o ácido láurico, eles conseguem diminuir uma substância, uma enzima, que faz a transformação da testosterona em DHT. Então, a questão hormonal, ela também pode ser uma causa de queda de cabelo. Essa questão do DHT e isso também a gente consegue ver nos exames bioquímicos. O óleo de coco, ele vai conseguir inibir essa conversão que causa o afinamento do cabelo e também a queda. Então, a gente vai conseguir com essa receita que o fio fique mais grosso e, consequentemente, que ele não caia da forma tão, assim, tão fácil. A gente vai prolongar aquela fase de crescimento do cabelo. O óleo de coco, ele também é um destaque na hidratação dos cabelos, porque por ser uma molécula que eu falei para vocês ali de ácidos graxos de cadeia média, teve um estudo que comparou ele com o óleo mineral, que é um outro ativo que tem em condicionadores, e ele foi muito melhor na hidratação porque ele consegue penetrar mais na fibra capilar. Então, ele faz uma recuperação. E aí, se tu tá com a queda de cabelo e ainda cabelos fracos, cabelos sem brilhos, essa receita vai ajudar também vocês. Propriedades anti-inflamatórias. Comentei com vocês ali no início do vídeo, então, que a queda de cabelo também é causada por uma questão inflamatória. E hoje em dia, com a nossa alimentação, na correria do dia a dia, a gente tá cada vez mais inflamado, é importante utilizar o óleo de coco, que vai ajudar também a combater, pelo menos nessa região aqui. O óleo essencial de alecrim, esse aqui eu tenho, mas vou deixar mais opções para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Não tenho preferência por marcas, assim. Então, o óleo essencial de alecrim eu vou colocar apenas duas gotas na quantidade que eu vou mostrar para vocês, porque os óleos essenciais, eles são muito potentes. É diferente de óleo vegetal. Existem os óleos essenciais, que aqui, o de alecrim, por exemplo, e o óleo vegetal, que é o de coco, que eu tenho aqui. Então, o óleo essencial, ele é muito forte, muito rico em componentes, e ele pode ser um tanto irritativo se vocês usarem ele puro. Nunca usem ele puro, tá? Ele não vai potencializar efeito se usar ele puro. Na verdade, ele pode sim causar uma irritação na pele de vocês. Eu gosto muito do óleo essencial de alecrim. Ele é bom, inclusive, para dores de cabeça também. Eu coloco um pouquinho na minha mão com óleo de coco, quando eu tô com dor de cabeça, e massageio, que assim já melhora, porque a gente inala um pouco também. É interessante para várias coisas, e ele tem estudos cientificamente comprovados, ele tem eficácia cientificamente comprovada na questão também da queda de cabelo. Então, pode ajudar muito vocês aí. Se é aquela queda de cabelo que já formou aquela cicatriz, onde não nasce mais, também tem que ter esse cuidado, porque no momento que forma cicatriz, isso um profissional pode avaliar, aí ali já não vai mais nascer o cabelo. Então, é uma questão que quando começa a queda, a gente já tem que ali fazer a receita para combater essa queda. Vou mostrar para vocês, então, o que eu vou fazer? Vocês podem fazer essa receita duas vezes na semana, escolhe dois dias mais afastados, e aí vocês vão aplicar da forma que eu vou mostrar também. Uma colher de óleo de coco é suficiente para utilizar uma vez, o meu óleo de coco, agora, ele está um pouco líquido, e aí depende da região. Se vocês estão numa região que está frio, o óleo de coco fica mais duro, fica consistente, fica branco. E aí aqui eu tenho o óleo essencial de alecrim. Vou misturar, então, eu tenho aqui, ó, para misturar, fazer essa receitinha, uma colher de sopa de óleo de coco, a quantidade de uma colher de sopa, e nessa uma colher de sopa, aí vocês podem multiplicar, se vocês querem fazer mais receita, tá? Mas façam a quantidade que vocês vão usar no dia. Eu vou adicionar duas gotas do óleo essencial de alecrim. E aí eu vou misturar. Ó, ficou bem transparente assim, ó. Essa é a consistência aqui, só para mostrar para vocês. Como eu vou fazer? Eu tenho que chegar, essa receita aqui, ela tem que chegar no couro cabeludo. Não precisa ser o cabelo limpo, tá? Hoje é um dia que eu tenho que lavar o cabelo, então eu vou fazer essa receita, vou aproveitar já, estou gravando para vocês, porque eu já ia fazer, então é um dia que o meu cabelo, ele não está limpo, assim. Eu lavo de dois em dois dias. Ele não é muito oleoso, mas hoje ele está um pouquinho. Mas não tem problema. A gente vai aplicar no couro cabeludo, então, no meu caso, ele não está super limpo. Eu vou aplicar bem assim, rente raiz, vou separar um pouco ele, e aí depois eu vou massagear. Se vocês têm um conta-gotas, como este aqui, ó, que eu tenho em casa, vai ajudar um pouco mais na aplicação desse óleo no couro cabeludo. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar ele com conta-gotas aqui, no meu potinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui a consistência que ficou, ó. Ficou bem transparente. Aí vocês podem, se vocês estão numa região que é frio, ou no momento que vocês estão assistindo esse vídeo e é frio, aí vocês podem pegar mesmo com a mão, vai ficar uma pasta, né? Misturar ali com uma colher o óleo essencial de alecrim com o óleo de coco e pegar com a mão mesmo e aplicar aqui no couro cabeludo. Então, eu vou dividir mais ou menos em algumas partes. Eu vou aplicar aqui nesses cantos, vou aplicar aqui no meio, puxar mais para trás. E aí vou massageando. Além de hidratar o cabelo, além de ajudar, né, no combate à queda, vai matar fungos, matar bactérias, como eu falei para vocês, ele também vai hidratar o cabelo. Mas não esqueçam de investigar essa causa da queda de cabelos, tá? Hipotiroidismo é outra condição também, que se não está controlado, se vocês não estão tomando remédio e tem hipotiroidismo, é uma questão que também aumenta a queda de cabelo. Então, tem muita coisa. É hormonal, é estresse também, falta de vitaminas, tem muita coisa envolvida. E além disso, uns três meses depois que vocês tiveram uma gripe forte ou dengue, alguma doença assim, por exemplo, pode ser alguma infecção viral, né? Uns três meses depois, pode ser que vocês vão sentir também a queda de cabelo. No meu caso, eu tive um pouco de queda, vou falar para vocês, que foi por causa da minha rinoplastia, tá? Quem é novo aqui no canal, ano passado em outubro de 2022, então eu fiz a minha rinoplastia e aí depois eu tive bastante queda de cabelo. E aí eu estou fazendo essas receitas caseiras junto com vocês aqui para fazer o controle e também para recuperar um pouco. Eu notei que está nascendo aqui, Está vendo esses cabelinhos aqui? Eles estão nascendo novos, ó. Aqui foi onde eu perdi bastante cabelo. Ficou encentradinho, além disso também ele é mais levantado aqui na frente. E aí fazendo essas receitas caseiras eu vi que está melhorando. Além disso também eu uso um outro tônico. Então eu vou experimentando tudo aqui para vocês e vou trazendo o que tem evidência científica, tá? Ó, aqui atrás também eu vou passar aqui, ó. Procurando sempre aplicar lá no couro cabeludo e massageando. Isso aqui vocês podem fazer em uns oito minutos, fazer toda essa aplicação. E aí, o que que eu vou sugerir para vocês deixarem agindo? Umas duas horas para a gente ter uma absorção bem interessante aqui no couro cabeludo, tá? E aí para fazer o efeito. E depois vocês podem lavar o cabelo de vocês normalmente. Essa receita caseira ela é muito boa mesmo. E aí eu vou deixar também uma playlist aqui com várias receitas caseiras que eu trouxe para vocês evidências científicas que realmente funciona. Ah, não esquece de compartilhar essa receita aqui com quem tu sabe que está tendo queda de cabelo também para ajudar todo mundo. vamos divulgar essas receitas caseiras também. Algumas coisas que a gente pode estar fazendo em casa até ir procurar ajuda de um profissional da saúde. Eu sei que muitas vezes a gente não tem tempo ou tem alguma questão assim que a gente não consegue. E procurar esse apoio. E eu quero ajudar vocês também com receitas que são acessíveis e que todo mundo pode fazer em casa também. Vou deixar aqui agindo agora por duas horas. Depois eu vou lavar meu cabelo. Faço duas vezes na semana então essa receita em períodos mais intercalados. Nunca uso óleo essencial de alecrim como eu falei para vocês puro no couro cabeludo. Pode ser o óleo de jojoba também só que ele é um pouco mais caro e aí eu quis trazer o óleo de coco para vocês que é um óleo muito bom tanto para ingerir quanto para passar também. Vocês podem passar em regiões ressecadas que tem alguma sensibilidade ali que ele também ajuda por ser antibacteriano antifúngico e ter esses ácidos graxos de cadeia média ali como eu citei para vocês. E aí não esquece então de compartilhar de comentar aqui se tu já usou óleo de coco se tu teve benefícios ou o que que tu usa tu usa babosa também com alecrim o que que tu usa assim que é bom para queda de cabelo e tu quer contar aqui para todo mundo também vamos trocar muitas experiências aqui nos comentários né. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de curtir aqui para eu trazer mais receitas caseiras assim para vocês e até o nosso próximo vídeo então. Tchau! Tchau!